Vamos lá, vamos entender mais um passo importante da prononciation en français. São os sons nasais da língua francesa. O que significa os sons nasais? São os sons que a gente produz, normalmente quando eles são escritos, eles são escritos com um N ou um M ao final. Em português, a gente tem sons nasais bem diferentes do francês. São eles, ão, ão, em português. E em francês, a gente tem quatro sons nasais. Eu vou falar os quatro sons nasais e eu sei que vocês vão falar ão, como assim? Que vão achar que é muito parecido, né? Ali, onde vai? Então, o primeiro som nasal é ão. Eu vou falar primeiro os sons e depois eu vou mostrar. Acho que vai ficar melhor. ão, 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 ão. Quem aqui tá ouvindo quatro sons e quem aqui não tá conseguindo perceber a diferença dos quatro sons? Eu vou falar novamente. ão, 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 ão. Quem aqui tá conseguindo perceber essa diferença dos quatro sons? Quatro sons que eu tô reproduzindo aqui pra vocês. Essa também é uma diferença importante. Porque pra um francês ou pra um francófono, pra alguém que fale francês, essa pessoa percebe automaticamente essa diferença entre esses sons. E se você não consegue perceber, isso significa que você não consegue reproduzir essa diferença. Então, a gente precisa entender que para produzir um som ão, 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 Carolina falou que escuta tudo igual. Carolina, você não é a única. Eu sei que muita gente escuta igual e a gente precisa primeiro de um treino da audição, da percepção mesmo do som. Então, vou mostrar aqui no YouTube agora os sons, tá? Ó, no som ão, a gente pode escrever tanto com E-N, E-M, A-N e A-M. E eu coloquei aqui algumas palavras pra mostrar pra vocês esses sons. Mais uma vez, o que você pode fazer é colorir com alguma cor. Então, essa técnica de criar uma estratégia visual, ela ainda é válida, tá? Ó, fó, ó, fó. Apesar de escrever duas vezes as coisas de forma diferente, E-N, F-A-N, T, eu pronuncio da mesma forma, en, F-A-N, e é um som que eu chamo de batata quente. Batata quente. Por que eu chamo esse som de batata quente? Imagina que você pegou uma batatinha quente que você colocou na boca pra você conseguir pronunciar esse som como em francês, que não é igual ao nosso ã, ã, não é igual. Eu preciso imaginar que eu preciso abrir um espaço dentro da minha boca. E esse espaço que eu vou abrir dentro dela é um espaço como se eu não quisesse queimar o meu céu da boca, por exemplo. E aí eu vou falar, Ö, F, Ö, F, Ö, F, Ö, F significa criança. E cuidado porque é diferente daquela palavra, Ö, F, Ö, F, Ö, F, OK? Ó, F, Ö, F, Ö, F, Ö, F, Ö, F, Ö, F, a gente tá nesse aqui. Depois a gente tem a palavra, Chó, Chó, Canto, Lom. Então, sempre esses sons de batata quente, viu? E-N-E-M-A-N-A-M. Sempre vai imaginar batata quente. Eu mudei a ordem aqui que tá escrito pra simplificar pra vocês. O segundo som é o som Eu tenho que abrir um sorrisão É o som que eu chamo sorriso amarelo Deixa eu anotar também E ele vai se escrever, em geral Sorriso amarelo Ele vai se escrever I-N, I-M, A-I-N Ou mesmo Xã, também, né? Aquela palavra Cachorro, que é I-E-N Mas sempre vai ter um I No meio dessa história Porque eu vou lembrar que o I, ele me mostra Que eu preciso sorrir E aí eu vou fazer esse som com um sorrisão É um som que não existe em português Então bora praticar O terceiro som existe em português Então ele vai ser mais fácil aqui É só a gente pensar na palavra avon E é O-N ou O-M Eu vou falar on, on, como se eu estivesse meditando Um mantra, lom, nom E aí esse último som Que é um som ambíguo Porque mesmo muitas pessoas que Falam francês, que são francófonas Que são da língua francesa Às vezes, dependendo da região A pessoa não consegue fazer uma diferença Com aquele som do I, N É o som ã, ã No caso, o som correto É você abrir um pouco mais a boca Abrir um pouco mais a boca Então aqui a gente tem os sons nasais Até aqui Matemática das letras e sons nasais O que eu falo pra você fazer É colorir Então aprender a estratégia Aprender essa referência do som Por exemplo, chamar de batata quente De sorriso amarelo De mantra Vamos pôr aqui mantra De queixo caído E isso aqui é uma coisa que você pode começar a criar também Se isso te ajuda Quando a gente tem uma imagem De algo que a gente faz na nossa vida Que nos aproxima daquele som Isso simplifica pra gente Quando a gente quer pronunciar aquele som Então, por exemplo, a imagem da batata quente A imagem do sorriso amarelo Principalmente essas duas Elas já vão posicionar a sua boca e sua língua De forma a que esse som saia corretamente Ok? E aí, é claro que a gente precisa ir pro sétimo ponto Que você precisa ser um colecionador de erros Você precisa se abrir ao erro com constância Quanto mais você errar Mais você vai aprender É contra-intuitivo A gente normalmente quer fazer tudo certo Mas quanto mais você quiser fazer certo na pronúncia Menos você vai evoluir Você precisa ter a aptidão de testar aquele som Principalmente o som Se você não está acostumado ou acostumada Ouvir e repetir Ouvir e repetir Ouvir e repetir Repetir nos dois sentidos, né? Repetir, fazer, pronunciar Mas também ouvir aquilo que você repetiu E tentar de novo Tentar mais uma vez É essa tentativa constante Que vai fazer com que você De fato melhore na sua pronúncia Porque não é mágica É método, né? E aí, você vai conseguir como a Nathalie Em breve Falar francês com amigos Fazer amizades mesmo em francês Isso só vai acontecer Para você Que de fato Está ativando o seu francês E lembrando que ativar o francês Não é decorar todas essas regras É colocar a mão na massa É você de fato Aplicar as coisas E com constância Errar, 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 errar Porque enquanto você não errar Você não vai melhorar Então, minha gente Não dá para você Ficar parado no tempo Esperando o milagre acontecer Porque esse milagre Infelizmente Ou felizmente Eu não sei Não vai chegar Por favor É o que? Eu não sei